Muito antes mesmo de levar tapa na cara De saber que a vida era um universo Que não tinha borda Olhava-me com um olhar de esguelha Essa guitarra Feito uma guarida Me tocou um verso Foi me dando corda Como se adivinhasse A fraqueza que existia E que eu não podia Mesmo que eu quisesse Seguir a viagem Fez com que soasse Sobre uma mesa vazia Uma melodia Pediu que eu cantasse Fez sua chantagem Foi quando a gota do pranto Quebrou na louça do prato Quando a dor cantou seu canto Foi meu primeiro contrato Pra valer meu desencanto Hoje fazemos sucesso Com esse nosso teatro E se existe um Deus Confesso Que não disfarça O simulaco Como se adivinhasse A fraqueza que me ardia E que eu não podia Mesmo que quisesse Seguir a viagem Fez com que soasse Fez com que soasse Sobre uma mesa vazia Uma melodia Pediu que eu cantasse Fez com que soasse Fez sua chantagem Foi quando a gota do pranto Quebrou na louça do prato Quando a dor cantou seu canto Foi meu primeiro contrato Pra valer meu desencanto Hoje fazemos sucesso Com esse nosso teatro E se há um Deus Eu peço Pra que não disfarça O simulaco O simulaco O simulaco O simulaco O simulaco